Maio caminha para o fim, né? E o prazo para as entregas, as declarações de imposto de renda, pessoa física 2023, ano básico 2022, o prazo se encerra dia 31, né? A Receita Federal orienta o público alfa a não deixar tudo para a última hora, para não passar aquele aperto, né? Ah, o sistema internet falhou, aí vai dar problema. A reportagem está aqui, pode balançar. O Elcio é empresário e no escritório de contabilidade, ele entregava alguns documentos para fazer a declaração do imposto de renda 2023, ano básico 2022. Para ele, estar em dia com o Leão é fugir de muitos problemas. Olha, isso é de suma importância, né? Para evitar, posteriormente, algum impedimento, alguma coisa que possa nos restringir aí, no que diz respeito ao CPF ou algum outro tipo de transação. Então, estar em dia é importante e necessário. Faltam menos de 15 dias para o prazo da declaração chegar ao fim. Este contador destaca que algumas pessoas têm muitas dúvidas. As maiores dúvidas do contribuinte é saber o que ele tem que trazer para declarar, né? Então, a gente orienta a pessoa a trazer todos os seus informes de rendimento, principalmente, que são, basicamente, o que o tornaria obrigatório declarar. Aqui em Valadares e região também, a gente tem um fator novo aí, que é a questão da Samargo. Então, muita gente recebeu indenização e essas indenizações também, na sua boa parte, são indenizatórias, mas também caracterizaria rendimentos que a pessoa tornaria obrigada a declarar imposto de renda. A Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares abrange 190 municípios. Até o momento, de acordo com o órgão, foram recolhidas 235 mil declarações. 35 mil só na cidade. A Auditora Fiscal esclarece quem deve declarar o imposto de renda. Aqueles contribuintes que obtiveram renda de rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Aqueles que obtiveram renda, pode ser mesmo isento, mas acima de R$ 40 mil. Aqueles que obtiveram receita bruta da atividade rural, acima de R$ 142.700. Também aquelas pessoas que fizeram operação de venda em bolsa de valores, de ações, acima de R$ 40 mil. E tem várias situações. A lista completa está no site da Receita Federal. Quem não fizer a declaração estará sujeito a várias consequências. Sim, ele vai ficar com restrição no CPF dele. Esse CPF fica suspenso, então ele não vai ter como renovar um passaporte, tirar um visto, participar de concurso público, fazer um empréstimo em banco. Além também que ele vai ter que pagar uma multa de 1% sobre o valor devido do imposto de renda a cada mês de atraso. Por fim, ao declarar, o contribuinte pode destinar parte do valor para instituições da cidade. Então a pessoa pode escolher para onde 6% do imposto devido dela vai. Vai 3% para um fundo e 3% para o outro. São os fundos da criança, do adolescente e o fundo do idoso. Então 3% para cada fundo. E a pessoa pode escolher se é o fundo municipal, estadual, federal. Então ela vai estar falando para o governo. Eu quero que 6% do imposto devido, ela não tem que pagar nada mais por isso. E aí, então eu sou um bom exemplo, viu, ODS, meu diretor? Porque eu transmiti meu imposto de renda no primeiro dia que abriu. Ah, eu o negócio de deixar para a última hora? Ah, a internet acabou, não sei o quê. Aí, ó. É, o leão fica de olho.